Teus sinais me confundem na cabeça, os pés mais por dentro te devoro Boca de ameixa, vem tirar uma foto e não se mexa Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro Boquinha cor de ameixa, vem tirar uma foto e não se mexa Teus sinais me confundem na cabeça, os pés mais por dentro te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro Te devoraria Mulherão da porra se eu te pego, vai lembrar das vezes que eu pegava no colégio Eu faço tudo errado, digo sério, eu faço tudo errado Trocando mistério em momentos, em segundos, ou de você dizendo negócio tão oriundo Lembra aquele dia que se trombamos na rua, fumamos um, depois colamos lá na sua Seu corpo frutua por cima da gostosa, quem sabe que é zica, bobada e orgulhosa Seria estilosa, droppando Nike rosa, mas aquela lá de chinelo e tava nervosa Eu só te liguei pra te dizer que cê é foda Se queria ouvir o filme, eu te tava da hora Se você fosse pra minha casa, sabe o que eu faria? Eu te devoraria Mas você pega e me desora Se eu fazer uma serenata, diz que tá da hora Agora todo mundo tá falando Teus sinais me confundem na cabeça Os pés mais por dentro eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria Teus sinais me confundem na cabeça Os pés mais por dentro eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria Tchau Legenda Adriana Zanotto